A vista para a Baía de Todos os Santos é de encher os olhos, mas viver perto de encostas se tornou motivo de preocupação para 119 famílias da localidade conhecida como Rocinha, na rua Alto do Pará Tubos de esgoto instalados de forma inadequada provocaram os primeiros deslizamentos Este morador é proprietário de um terreno onde está localizada parte da encosta, que passará por intervenções realizadas pelo governo do estado Vamos ter uma garantia, uma segurança melhor para todos Ao visitar o bairro, o governador Rui Costa autorizou o início imediato das obras de contenção de encosta e fez recomendações aos moradores Nós pedimos que não plante, principalmente bananeira ou outras árvores que coloquem em risco não jogar lixo nas encostas, porque o lixo desliza e faz a terra correr Tomar cuidado com vazamento de água ou de esgoto, para que sempre que rouper uma tubulação, avise imediatamente a embasa para que venha consertar Ou eventualmente água de chuva, o que nós pedimos é que tenha cuidado para não deixar água de chuva, principalmente dos telhados, infiltrar na terra Porque isso também provoca deslizamento, enfim, todo o cuidado é pouco, a topografia da cidade é muito acidentada e portanto as pessoas têm que ajudar o poder público para evitar os acidentes Rui ainda visitou a segunda etapa das obras de contenção na comunidade Alto do Bom Viver, no bairro do Lobato Quem mora no local já sente os reflexos do investimento Fizeram aquela encosta ali, melhorou, né? Agora fazendo aqui, essa encosta aqui, melhor ainda Isso aqui vai ficar maravilhoso, muito bem, muito trabalhado, né? E vai ser só alegria A pedido dos moradores, o governador e o secretário Carlos Martins também visitaram uma encosta em Boa Vista do Lobato Será feito um levantamento na área para saber o valor necessário e o tipo de intervenção a ser realizada O próximo passo é o que? Fazer estudos geológicos, topografia, fazer um projeto básico para depois a gente negociar com a Caixa Econômica No sentido de incluir essa área naquele projeto que está sendo em andamento